A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Seja você bem-vindo ao nosso programa Eu Sou do Sul. Falamos aqui da Porter do Rio Grande, nosso querido e abençoado Alpestre, nesse primeiro programa do mês de março. É isso mesmo. O tempo velho. Vou te contar uma história. E nós, cada dia que passa, estamos com mais experiência, não é verdade? Gente amiga, já começa agora sábado e também no domingo. Em Ametista do Sul tem a mateada da Erba Mate Quero Mais. Alô, pessoal, querido Erba Mate Quero Mais. Estaremos juntos nessa empreitada, é claro, para que você possa saborear e experimentar a melhor erva mate do Brasil. Tá bueno? Quero falar para vocês que no último domingo de julho teremos a 11ª Cavalgada Rádio Nevasca FM. A maior premiação de todos os tempos. Ah, tem também, é claro, o leilão de cavalo criouro. Nós estamos aqui com todos os vencedores da Expo Inter, um belo trabalho artístico. Por isso estamos falando também do cavalo criouro, que vai ter o terceiro leilão do cavalo criouro lá em São Joaquim, na Cavalgada Nevasca FM. Tá bom? Meu amigo Cristiano, um grande abraço. Estou no aguardo do convite para irmos lá visitar, é claro, toda aquela propriedade maravilhosa. Tá bueno? Deixa eu te trazer uma música totalmente nova e linda aqui, cantando as coisas do meu pago. Luciano Maia canta aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Cantando as coisas do pago Eu trago o campo na voz E a essência desta terra E a essência desta terra falando um pouco de nós Tem um floreio de gaita para o braço de um violão E a voz do vento que sopra das bandas do coração Cantando as coisas do pago Eu tenho um pingo de luxo Para as liras do campo afora Nas tradições do gaúcho Trago uma tropa estendida Caralhos soltos de pata E o talho bom pra um churrasco Na faca cabo de prata Cantando as coisas do pago Trago do tempo, trago do tempo A bombacha E uma estampa fronteira Que em pouco lugar se acha Tenho num vale da canha O gosto desta essência E juju poejo no mate Dos campos desta querência Cantando as coisas do pago 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 Trago do tempo a bombacha E uma estampa fronteira Que em pouco lugar se acha Tenho num vale da canha O gosto desta essência E jujo o poejo no mate dos campos desta querencia Cantando as coisas do pago, trago versos de respeito Do Jaime e do Aureliano, que hoje me fogem do peito Tenho cantigas guardadas do Gildo e do Tio Bilia E outras que me entregaram pra se cantar algum dia Cantando as coisas do pago, trago milongas chamadas E a perícia de um campeiro que nos arreios se agarra Tenho confiança no braço e no negro do pastoreio E me enço qual quero, quero Numa manhã de rodeio Quando ganha alma, o aço vira arte Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande Mais que uma faca, uma obra de arte Produzidas em Gramado Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Atenção você interessado em ser um representante do Instante Gel em todo o Brasil Entre em contato pelos fones 49-3329-7729 ou 499-8868-8314 Seja um representante de sucesso do Instante Gel em todo o Brasil Sempre um gentil oferecimento, Crê Luz A nossa querida Crê Luz Nosso abraço, nosso carinho Faca Serra Grande Alô meu amigo Maciel Durante esse mês de março estaremos lá em Gramado E muitos eventos nós estaremos cobrindo lá Né meu amigo Merkai? Um grande abraço, obrigado sim pela companhia de todos vocês aqui Tá bom? Eu falava aqui da Erva Mate Quero Mais No início do programa Que teremos aí essa mateada especial de primeira Primeira mateada Começa às 9 horas da manhã Durante todo o dia praticamente No sábado e também no domingo Dias 10 e 11 Lá em Ametista do Sul Gentileza aqui da Erva Mate Quero Mais Esse chato que é todo especial E nós estaremos lá com a Erva Mate Quero Mais Tá bom? Tô falando de Instante Gel Instante Gel que já no próximo programa Estaremos trazendo muitas informações do Instante Gel E também com uma roupagem toda nova Inclusive nossa aqui, né? Tá certo? Pessoal da vida Um grande abração Obrigado pela companhia de vocês aqui sem dúvida E pela parceria Vale ainda o recado aí, né Michel? Quem quiser ser distribuidor Do Instante Gel em todo o Brasil É só ligar para o telefone Que aparece no seu vídeo Tá bom? Também eu quero falar É claro Desse evento espetacular Que eu falava do Do meu amigo Pirata Gente, são 11 edições agora Neste ano em julho E você não pode perder Estou convocando desde já O seu CTG O seu piquete, né? Enfim, que você se organize Vá a cavalo Pretendemos mais uma vez Bater o recorde Porque esse ano Tem sem dúvida nenhuma A maior premiação De todos os tempos Olha, e uma organização espetacular Eu conversava com o Pirata E é claro Nos próximos programas A gente vai trazer Desde agora Inclusive, né? Você vai estar recebendo A visita Estou pedindo para você Do seu CTG Receba bem o pessoal Os divulgadores Dessa festa Que é a 11ª edição Da Cavalgada Nevasca FM Está bueno, gente amiga? Então está dado o recado Eu também quero dizer Que eu vou cantar bonito agora Eu não A família Guedes Que tivemos o máximo prazer O enorme prazer De cantar Lá em Canela E ele vai falar Com muita propriedade Das coisas boas Do nosso querido E abençoado Rio Grande do Sul Família Guedes Canta que não Sou do Sul Este é o Rio Grande Que eu tenho no coração Indiana Antes que o primeiro galo Cante no Angico do Aitão Com bem um sangradorzito Em gargacha notição Tão de mão a oito soco E enquanto o sol não levanta Um lote de marca antiga Relincha na minha garganta Paula que se escarrabaixa Corcoviando o campo fora Eu faço trocar de ponta E depois, e depois levanto na espora Pra defender um parceiro Dobrei muito, tô rapeado E pra honrar o nome que tenho Eu nunca maltratei cavalo Caso cruze no ranchito Onde tem gaita Seguasqueando Fico igual, bagual Na estaca Que passa a noite arrojando Fiz do cavalo Meu trono De templo Ergui este galvão De hóstia Fiz esta cuia Correndo de mão em mão Em cada manhã Campeira Levanto e beijo este chão Peço licença pra Deus Abro a gaita De botão E boto pra fora O Rio Grande Que eu tenho no coração E boto pra fora O Rio Grande Que eu tenho no coração Sou um tirador comprido Um lenção velho Pacholento Igual bandeira Farrapa Se manoteando no vento Se for preciso Peleio Também meu sangue Derramo Pela honra e a liberdade Desta querência Que eu amo Eu sou um índio Desta terra E ainda não nasceu Queimande Na alma do povo gaúcho E no coração Do Rio Grande Quando meus pais me chamar Rapião da estância divina Me vou deixar Peltapiado Levando junto Imagina Com a chinoca Na garupa Vou entrar no céu azul Num bagual delgado E lindo Igual no Rio Grande A Creluz chega aos seus 50 anos Gerando energia limpa, renovável e sustentável Para 36 municípios do norte gaúcho Com compromisso ambiental e responsabilidade social É desenvolvimento para o campo e a cidade Gerando mais qualidade de vida para todas as famílias Grupo Creluz 50 anos Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul E eu quero mostrar para vocês aqui Se me permite, Michel O seguinte A vidraçaria de Monscunha Vai ser nossa parceira A partir de agora e deste programa, né? Nós estamos montando O nosso estúdio, tá bom? E para o inverno, é claro Ficaria muito difícil de vocês virem Se apresentarem aqui Ou mesmo fazer um jantar Uma boia campeira e caseira Ou mesmo um churrasco bem bagual Com as facas Serra Grande, é claro E passar um frio desgraçado Como promete esse ano ser um frio Realmente dos mais rigorosos Para isso achamos a solução E convocamos a vidraçaria Irmãos Cunha Que há longos anos é nosso parceiro Para fazer isso daqui É o último que tem no momento A partir de hoje Já vou deixar aqui o telefone Aqui do Cunha E isso você vai poder ter a oportunidade De ter na sua piscina Na sua casa, enfim Na sua área Onde é muito prático Totalmente seguro Com os vidros laminados Oito milímetros E aí simplesmente você faz Esse movimento Fica tudo fechadinho Chaveadinho, tranquilo Com uma segurança total É uma inovação E a vidraçaria Irmãos Cunha De Chapecó Tem essa oportunidade Para lhe prestar Tá bom Você quer saber mais informações Sobre esse E tantos outros trabalhos Envolvendo vidros Envolvendo vidraças Envolvendo tudo aquilo Que você precisa Para a sua casa Para a sua indústria Para o seu comércio Para a sua piscina É, rapaz Entre em contato agora Já com os irmãos Cunha Meu amigo Cunha Outra coisa Está indo para todo o Brasil Alô Curumbá Que eu sei que já Já foram feitos Vários serviços Lá em Curumbá No Mato Grosso Também em Joinville Aqui em Santa Catarina No Rio Grande Nem se fala Aqui no Oeste Catarinense E também no Paraná Tá bom É a primeira dica E a primeira deixa Que a gente está dando Para vocês aqui Tá bom, gente, amiga Deixa eu chamar aqui A gente só Para lembrar para você Tem uma mateada agora Rapaz velho Que vai ser lá em Ametista do Sul Na Expo Pedras Gentileza da Erva Mate Quero Mais De as 10 e 11 Quem quiser Vir para a Expo Pedras Conversar com a gente Estaremos lá então Para fazer as filmagens E também Toda esse O que vai acontecer Na Expo Pedras Especialmente o que vai acontecer Com a Erva Mate Quero Mais Falando em Mate Fazer uma justíssima homenagem Ele já se foi Deixou o seu legado Adelar Bertucci Mas o Ernesto Nunes Fez uma música muito bonita Que foi lá na Fazenda Criuva Lá da família Bertucci Meu amigo Gilney Estou aguardando a tua visita Para tirar meus dois dedos de prosa Canta para a gente Uma fazenda muito bonita E nós vamos ver agora Aqui no programa Eu Sou do Sul Os Bertucci Adelar Bertucci E o Ernesto Nunes Estou chegando De lá da fronteira Deixei os campos Onde o gado berra Para visitar O Adelar Bertucci Na sua estância No alto da serra De contrapeso Eu trouxe comigo Nos meus arreios Minha gaita piana Vim conhecer a Fazenda Bertucci Que está situada Na região serrana Vim conhecer a Fazenda Bertucci Que está situada Na região serrana Fui recebido pelo Adelar Bem no estilo do sistema antigo Gaúcho simples De lá da criuba Que tem prazer em receber amigo Quero dizer que é um privilégio Ter amizade do velho Adelar Esta é a maneira que ele recebe Cada amigo que lhe é visitar Esta é a maneira que ele recebe Cada amigo que lhe é visitar Cara alegre e um bom chimarrão É aperitivo pra sua chegada E a simpatia de Adelar Bertucci Deixa qualquer visita encantada Lá pelas tantas já ronca a cordeona Churrasco gordo já pinga na brasa E a visita que estava ganhada Logo começa a se sentir em casa E a visita que estava ganhada Logo começa a se sentir em casa De tarde cedo o sol vai se escondendo A gente escuta o ronco do bugio Mas desta vez não é a cordeona É o bicho mesmo na costa do rio De manhã cedo canta Siriema Anunciando que o tempo é pra chuva É um paraíso a querência a Bertucci Quisera eu morar na Criuva É um paraíso a querência a Bertucci Quisera eu morar na Criuva Diretamente dos melhores herbais nativos E Pituruna no Paraná para todo o Brasil e países do Mercosul Erva mate quero mais O mais puro sabor dos melhores herbais nativos para o seu chimarrão Passando de mão em mão não importa a idade Seja prenda ou peão Cultuando a amizade e também a tradição Erva mate quero mais O sabor que você prova e não esquece jamais Agradecemos de coração Crê Luz, Instante Gel, Erva mate quero mais Irmãos Cunha, Sua Vidraçaria e a Claras Faca Serra Grande, meu amigo Maciel Estamos assim encerrando o nosso programa Dizendo que já nos próximos programas Estamos só fazendo um chamado né O que vai acontecer na Expo Pedras O que vai acontecer durante todo esse mês Em gramado é verdade E trazendo também todas as informações De mais uma cavalgada Nevasca FM Para encerrar o programa Os Carreteiros vão cantar bonito aqui Vai embora a tristeza É isso mesmo Que você tenha uma semana abençoada Que tudo esteja bem E que Deus lhe abençoe Um grande abraço E até domingo que vem Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai agora E faz esta saudade te acompanhar E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem